MÚSICA Este vai ser o gamâncio nunca antes visto na Península Ibérica e a redores. Quantos é que valem esse milagre? Lá liga. Inquantificável. Quanto é que dá o inquantificável ou o dividir por seis? A encomenda é só para gamar quinze joias. O doutor tem a lista. Saímos em glória, mandamos beijinhos para as brincadas e o público a palmas. Hoje que eu venho, amanhã, olha outro. Vai ser o rumo do século, meus amigos. Não é? É tão legal para vocês se gabarem, para que forem beijinhos e os vossos netos solicitarem no ar. Honra aos vencedores. Ano dos vencidos. Quem recusa uma aventura destas, levanta a mão. Não. Ai, Mãe Maria, não vou fazer uma desfeita a este menino. Não. 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 Amém. Obrigado.